Sem decor Cada traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sem decor Sem Que há de capricho teu O que não dizes Ou preferes calar Deixa-me adivinar Não digas que o lobo Sou eu Se for Tanto melhor Amor Sem-te decor Ai Sei Do teu 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 E cada Em cada capricho teu E o que não dizes Oh, prefiro escalar, deixa-me adivinar Não digas que o louco sou eu, se for, tanto melhor Amor, sente-te de cor Quero ouvir, ei! Cada traço do teu rosto, do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto que tu faças Meu amor, sente-te de cor Oh, prefiro escalar, deixa-me adivinar Amor, sente-te de cor